Olá pessoal, hoje eu vou mostrar uma coisa diferente para vocês, não, não é o meu tank bag, essa mala tanque sensacional da Jive, o que eu quero mostrar para vocês é o DJI Mavic Air, esse drone fantástico, para começar, para quem pretende registrar com imagens aéreas as aventuras de moto, esse é o drone ideal, olha a portabilidade disso, cabe dentro da mala tanque perfeitamente, isso aqui, tudo, isso aqui tudo que cabe quase na pau da minha mão, é tudo que você precisa para filmar com o drone, aqui dentro vem o drone com baterias extras, com carregadores, tudo que você precisa está aqui, eu vim aqui hoje para o autódromo, fazer essa filmagem, porque é uma coisa essencial para quem vai voar com o drone, é procurar o local, sem movimento, com grande espaço, agora, olha isso, essa maletinha perfeita, isso aqui galera, isso aqui é o drone, cabe na minha mão, é praticamente o tamanho do meu aparelho celular, isso aqui para quem vai voar, isso aqui para a viagem de moto, é perfeito, olha a facilidade, tem que tirar a proteção aqui do gimbal, pronto, aquilo ali é o drone pronto para voar, sensacional, aqui vem o controle, que também é outra coisa fabulosa, olha como é bem bolado, como é prático, olhando assim parece que foi projetado para motociclistas, sensacional, isso aqui é demais, a facilidade de operacional, isso aqui é absurdo, qualquer criança consegue voar com isso aqui, pronto, meu filhotinho já deu o sinal de estar vivo, o aplicativo, o controle vai detectar o drone, pronto, já estamos conectados, prontos para voar, acabei de chegar aqui no autódromo, vim aqui para poder fazer algumas imagens para vocês, e para demonstrar isso, esse brinquedinho, que nada mais é do que um drone, é o Mavic Air da DJI, olha o tamanho disso, é praticamente o tamanho do meu celular, extremamente portátil, parece ter sido feito, né, projetado para os motociclistas, porque o quesito principal é a portabilidade, é isso que importa para os motociclistas. take off, the home point has been updated, please check it on the map. Olha só, o que eu quero mostrar são as minhas principais ferramentas, o que eu mais gosto, está tudo nessa função quickshot, primeiro eu vou mostrar a função drone, posso desenhar um quadradozinho, olha só isso, o drone voa autonomamente, ele faz tudo sozinho, ou seja, sem nenhuma interferência humana, olha só isso, olha que sensacional, ah, eu não canso disso, é incrível, é demais, olha, agora a função circle, o princípio sempre é o mesmo, e o próprio nome já diz, essa função, ele vai circular o objeto, que no caso é a moto, pronto, vamos para a função helix, que é quase a mesma coisa, só que agora ele vai fazer uma espiral em volta do objeto selecionado, você pode configurar se você quer na função horária, anti-horária, esse brinquedinho é incrível, recomendo demais para todos os motociclistas, no começo eu tinha certo receio de deixar ele voando sozinho, mas agora eu já confio plenamente nesse algoritmo de reconhecimento de imagem, é incrível, sensacional mesmo, é incrível, sensacional mesmo, vem ele voltando, bonitinho, agora vamos para a função Rocket, que como as outras, é também muito legal, eu estava falando que no começo eu tinha receio, porque causa uma certa insegurança, você não tem o controle da aeronave e confiar plenamente que ela vai fazer tudo sozinho, dava uma certa angústia, mas agora, depois de um certo tempo já com esse instrumento fantástico para captação de imagem, que é o drone, eu já tenho plena confiança, inclusive nos sensores, porque esse aparelho, ele é praticamente a prova de erro, ele tem um dispositivo, um sistema, que não somente ele detecta o obstáculo, que no caso dos outros drones, quando detectam um obstáculo eles param, o Mavic Air não, ele não somente detecta um obstáculo e pode parar, como você também pode programá-lo para desviar dos obstáculos, isso é incrível, vamos para a próxima função Boomerang, e deixar a função que eu mais gosto para o final, passo um caminhão aqui quase arrebentando o drone com a corrente de ar, e agora a função que é disparada, a que eu mais gosto, que é a função Asteroid, Asteroid, 3, 2, 1... isso é muito show, isso é muito show, mas como eu estava dizendo, ele tem sensores, inclusive ele tem mais sensores que o Mavic Pro, ele tem sensor de colisão na frente, atrás e embaixo, galera, isso é a tecnologia ao nosso serviço, ao nosso dispor, é um brinquedo sensacional, recomendo demais, o custo-benefício disso, eu meço em prazer, prazer por hora, olha isso, isso é praticamente um novo hobby que eu descobri através do motociclismo, é incrível os caminhos onde o motociclismo pode nos levar, seja pelo hobby da fotografia, o hobby com drone, em produzir vídeos, isso aqui faz tudo parte da mesma aventura, sensacional né? Ainda sobrou um pouco de bateria aqui, 60% de bateria, mais uma outra função que eu também achei perfeita para os motociclistas, que é a função Active Track, que consiste nessa função, onde estou eu, aqui estou eu, essa função, faz o drone reconhecer a imagem, rastrear a sua imagem, eu vou desenhar um quadradinho aqui, ele vai identificar, pronto, ele está me reconhecendo na imagem e vai me seguir, tem como isso ser mais sensacional? Olha que incrível moçada, ele está me seguindo, agora eu vou mostrar para vocês, a função Profile, e aí e aí Tchau, tchau. Bom galera, por hoje é isso, vou ficando por aqui, vou somente deixar mais algumas imagens do autódromo, que inclusive eu descobri que conta com um parque anexo sensacional, show de bola, recomendo a todos. Muito bom mesmo, bem conservado, os banheiros limpos, conta com ampla infraestrutura, área de lazer, esporte, altamente recomendável a visitação. Também não se esqueçam de se inscrever, de dar o seu like, de comentar, de compartilhar, porque é muito importante todo mundo colaborar, primeiro porque não custa nada, e segundo que a gente precisa unir os motociclistas para fortalecer o motociclismo. Valeu, por hoje é isso, forte abraço, fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.